Item de número 3, processo 48.500.00.28.18.2015.47, que trata do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista, em face da resolução homologatória número 2029 de 2016, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente e deu outras providências. Relator, diretor José Juroso Júnior. Por meio da resolução homologatória 2029 de 16, publicada no começo, a diretoria colegiada Anel homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Companhia Leste Paulista. Em quadro do quadro 16, a CPFL Paulista interpôs tempestivamente pedido de reconsideração em face da referida resolução, pleiteando em síntese o que os montantes de perdas técnicas por ela informada no segmento A3A, transformadores A3A, A4 e transformadores A4, A3A, sejam considerados para estabelecimento de perda regulatória, que seja considerado a energia de perda técnica, resultando da simulação convergindo no OpenDSS para o implementador SJS04, e que sejam consideradas perdas dos circuitos atípicos A4 de todos os seus segmentos, ao invés de somente na primária, como realizou a SRD e, por fim, e seja corrigida a duplicidade e alocação das perdas não técnicas para o subgrupo A3A e A4. E na sessão de sorteio público ordinário realizada em 11 do quadro de 2016, o assunto foi a mim distribuído e, posteriormente, encaminhado à SGT para manifestação. Em 7 de 2016, a CPFL Leste Paulista encaminhou memoriais cumprimentais de seu pedido de consideração e, após colher informações da SRD, a SGT emitiu a nota técnico número 17, mediante a qual opinou pelo provimento parcial do pleito relativo à perda técnico e reconhecimento dos reajustes econômico-financeiros positivos de pouco mais de R$ 98 mil do próximo reajuste tarifado. Em 23 de 2017, a SRD foi instada a se manifestar sobre as informações complementares apresentadas pela concessionária, notadamente no que tange a perda nas redes do circuito atípico dos níveis A3A e A4. Em resposta, a SRD concluiu que as informações complementares não estão consistentes com os dados enviados anteriormente e não justificam alterações de resultado apresentado na nota técnico número 10. É o relatório. Então, no que tange as perdas técnico, dentro do respeito constando o pedido de consideração da CPFL Paulista relativo às perdas técnico, merece destaque ao erro material apontado relativo à perda de transformação A4, A4, A3A. De fato, houve um equívoco na contabilização por parte da SRD dos montanhos de perda de transformação A4, A3A, tendo aquela superintendente refeito o cálculo e apresentado o resultado constante na tabela seguida. Então, está aqui uma falha que teve na tabela e está representada. A concessionária sustenta que a utilização dos percentuais de perda de nível A3A definida na terceira revisão tarifária periódica como referência para o cálculo da quarta revisão não se mostra adequada e alegra que, à época, já houve descasamento entre o montante, a ela informada e o valor adotado pela ANEL. Então, aqui é realmente a mesma coisa do que o Reivi leu. Então, eu acho que eu não vou nem ler, porque como nós vamos deixar sob o estado dessa decisão, está aqui mencionado no voto, mas eu vou tratar isso mais, nós vamos tratar mais à frente. Então, quanto à alocação do componente TUSTE das perdas não técnicas, a Leste Paulista alegra que há duplicidade na alocação de perdas técnicas no subgrupo A3A e solicita correção conforme o cálculo apresentado no seu pleito. E no ponto, a SGT ressalta que a concessionária já havia apresentado o pleito na audiência PUS 72, tendo sido naquela oportunidade devidamente respondida. Então, assim, nos termos da resposta apresentada na APSGT, esclareceu conforme colacionada abaixo. Quanto à alteração do resultado da revisão tarifária devido ao novo percentual, em decorrente da alteração do percentual de perdas técnicas, para 7,986%, a SGT refez os cálculos e concluiu que houve uma avaliação total de pouco mais de R$ 98 mil nos componentes da receita requerida, conforme discriminada na tabela a seguir. Então, tem uma tabela aqui, que é o comparativo da receita requerida, que aí teve uma pequena correção aí para mais. Em relação à parcela A, verifica-se que os encargos setoriais aumentaram em R$ 440,23, em decorrência da alteração da TFSEE e do PID e eficiência energética. E a aquisição de energia variou R$ 98 mil e R$ 12,76, em decorrência das perdas técnicas que impactaram essencialmente esse item. Já em relação à parcela B, observa-se que as receitas e recuperar aumentaram de R$ 52,57, em decorrência da avaliação dos encargos setoriais. Assim, por ter sido os cálculos realizados com observando seu regulamento, vigiando a recomendação da IGT, considerando nota 17, merece ser acolhida. Então, diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer o pedido de consideração interposto pela CPFL Leste Paulista, em fase da resolução 2029-16, que homologou o resultado da sua quarta revisão tarifária periódica para numérdia de parcial aprovimento. E, por conseguinte, alterar para 7,986% o percentual de perdas técnicas ser adotado no reajuste tarifário de 2017-2020. Bem como reconhecer o ajuste econômico positivo R$ 98.505,56 no próprio reajuste tarifário. Eu acho que aqui também tem que fazer aquela correção e deixar sobre o Estado. Então, depois nós vamos deixar claro isso daí. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista, em fase da resolução homologatória 2029-2016, que homologou o resultado da sua quarta revisão tarifária periódica, para, no mérito, dar-lhe parcial aprovimento e, por conseguinte, alterar para 7,986% o percentual de perdas técnicas a ser adotado nos reajustes tarifários de 2017-2020, bem como reconhecer o ajuste econômico financeiro positivo de R$ 98.505,56 no próximo reajuste tarifário da concessionária. E sobrestar os demais aspectos da apuração das perdas técnicas para ser analisado agora no âmbito, assim, do todo o processo, a apuração da perda total da distribuidora no curso aí do próximo processo tarifário. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. A CIDADE NO BRASIL